Olá, boa noite. Amanhã é véspera de Natal. Por causa da pandemia, a celebração, como no ano novo, será muito diferente. Os riscos de contaminação são grandes. Mesmo assim, muita gente vai viajar. A Polícia Rodoviária Federal estima que cerca de 600 mil carros vão passar pelas estradas gaúchas nos dois feriados. O foco principal da Operação RS Verão Total deste ano é a prevenção à pandemia. Para garantir a segurança dos veranistas e reforçar as ações de combate à Covid-19, 3.400 servidores estarão no litoral a partir deste sábado. A Brigada Militar vai realizar policiamento ostensivo. Queremos a sua segurança, queremos que você respeite as regras do distanciamento social. Para isso, nós atuaremos preventivamente, orientando, acompanhando a população e repressivamente, no caso de algazarras, aglomerações indevidas, festas clandestinas. Por isso, distingua bem os seus direitos dos seus deveres. Os seus deveres começam onde inicia o direito do seu vizinho. Portanto, nós estamos aqui para fazer essa equalização social. Colabore conosco e nós estamos colaborando com você. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este período do ano é o que apresenta o maior fluxo de veículos. A previsão é de estradas cheias nas tardes e noites das quartas-feiras, 24 e 30 de dezembro, e tardes e noites de domingo, nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro. A fiscalização da PRF vai ser realizada através de ações educativas e ostensivas, quando necessário. Esse usuário, se ele sair com o seu veículo revisado, pneus calibrados, paletas dos limpadores funcionando, combustível suficiente para chegar no seu destino, ou planejando as paradas, vai colaborar muito. Se a documentação estiver em dia, perfeito. E também com relação à documentação pessoal. Esse condutor, antes de sair na rodovia conduzindo o seu veículo, ele precisa, naturalmente, estar com a sua habilitação em dia, está adequado para conduzir esse carro. A gente falou ontem aqui no Redação TVE, mas não custa reforçar. Entre as principais recomendações para evitar a contaminação da Covid, estão a de realizar festas com familiares que moram na mesma casa, reunir no máximo seis pessoas, evitar beijos e abraços, utilizar máscaras e álcool gel, manter distanciamento físico de pelo menos um metro e meio, e festejar em locais arejados. São tantas restrições que a gente teve, que se acostumaram esse ano, e 2020 realmente não tem sido nada fácil. Mas como lidar com isso e cuidar da nossa saúde mental no próximo ano? A gente conversa agora com a psicóloga Gisele Dallalana, especialista em psicologia hospitalar e psicanalista em formação, pelo projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades. Psicóloga Gisele, este período de Natal e do Ano Novo, para muita gente já não é fácil, não é? E além de termos tido um ano tão pesado, algumas pessoas inclusive perderam pessoas queridas. Como passar por esse período com maior tranquilidade? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Realmente, né, muitas pessoas perderam neste ano, pessoas queridas, e sempre um primeiro Natal, um primeiro Ano Novo, é muito difícil ficar longe de alguém que a gente gostava tanto, e que porventura, enfim, talvez por Covid, ou outra doença, né, veio a perder nesse ano. Então, é um momento bastante doloroso, em que as pessoas podem ficar com uma sensação de que não tem graça, né, comemorar essas datas. O que a gente pode fazer para aliviar esses sentimentos, né? Poder estar junto com as pessoas que são importantes, o fato de relembrar os momentos que a gente conviveu com essas pessoas, né, que foram, são as lembranças de outros anos, o que essa pessoa faria, nos diria. Então, ter a presença dela conosco, embora as pessoas vão ficar talvez mais tristes, né, mas poder lembrar dos momentos bons, compartilhados com essa pessoa, é o que ajuda, né, ameniza, assim, nesse momento, a dor e a sensação que é de ter perdido alguém. Então, são essas coisas que a gente pode ir fazendo. Bom, e esse ano, além de tudo, as pessoas não vão poder beijar, abraçar, e, inclusive, vão passar longe de seus familiares, não é? O que dificulta tudo. Certamente, né? A gente diz que o encontro físico, né, nem sempre, não vai ser possível para todos, como, né, foi dito, assim, né, famílias pequenas que moram na mesma casa. Então, o que a gente pode fazer é criar alternativas para um encontro remoto, né, em que as pessoas possam criar formas lúdicas, criativas, de poder compartilhar com o outro, mas de uma forma segura. Então, os abraços e os beijos, eles podem esperar, né, desde que seja um gesto amoroso, inclusive, que a gente faz, manter o distanciamento físico para a proteção, minha e da outra pessoa também. E que estratégias você sugere para manter a esperança e uma atitude positiva em 2021, considerando que a pandemia ainda não terminou? Verdade. Então, né, o tema da esperança, né, é interessante, porque eu acho que, para a gente ter esperança, é importante que a gente possa lidar e olhar para a verdade, né, para que a gente possa sonhar, planejar, que isso tudo vai passar, a gente poder atravessar isso e fazer planos para o que a gente quer fazer depois que isso passar. Isso é temporário. Então, a gente saber que agora esse ano não vai dar, mas ali no próximo ano, né, a gente tem esperança de que, assim que possível, a gente possa se encontrar e estar junto daqueles que a gente gosta. Então, se nutrir no amor, né, saber que isso tudo que a gente está fazendo, essas recusas, essas renúncias, elas são importantes, é um gesto amoroso de cuidado com o outro, né. Então, é isso que nos dá esperança, saber que isso vai passar e a gente sonhar e poder planejar outras férias, outras festas com as pessoas, de estar junto novamente. E só para encerrar rapidamente, que lição você acha que a gente pode levar desse ano tão difícil? Lívia, acredito que o mais importante é a gente dar valor para a vida, né. Eu também atuo numa UTI, então vejo os pacientes numa situação muito grave. E nesse momento, o que eles se referem é como é importante estar próximo das suas famílias, ter um encontro verdadeiro com aqueles que se amam. Então, eu acho que a gente está aprendendo o valor do que é a nossa liberdade de poder sair, encontrar as pessoas de uma forma mais despreocupada, de saber o valor que é respirar, né. Agora que a gente usa máscara, a gente sabe isso. Então, são pequenas coisas na vida, no dia a dia, que às vezes passam desapercebidas por nós, mas que são justamente um momento em que as pessoas estão num grande desamparo, por exemplo, numa situação de UTI, que elas sentem, assim, o valor que é, né, ter a sua liberdade, a sua autonomia, poder escolher, dizer os seus desejos, poder fazer aquilo que se deseja, né. Então, eu acho que esse ano nos ensinou muito o valor da vida, do que é essencial, não da, né, de outras coisas que às vezes a gente se agarra e são superficiais. Então, isso nos mostra, assim, o que realmente é necessário, o que é essencial, né, o que a gente necessita mesmo. Com certeza. Muito obrigada, psicóloga Gisele Dallalana, pela mensagem. Um Feliz Natal pra você e uma boa noite. Obrigada, Feliz Natal. Agora, vamos a um balanço da pandemia aqui no Estado, com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul subiu hoje para 416.098. Já os óbitos chegaram a 8.345. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 95 mortes e mais de 400 novos casos. Quase 17 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo e cerca de 390.800 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em mais de 82%. E em um ano tão difícil como 2020, conquistas precisam ser celebradas. Nós mostramos agora dois exemplos que vêm da educação e que nos fazem acreditar em tempos melhores. Conheça a história de Bruno, o primeiro doutor indígena pela URGS, e de Edicléia, Bicho no Vestibular de 2021, na UFSM. O título de tese é Aí, então, tem uma tradução, que é uma tradução aproximada, que botei o papel das escolas nas comunidades caingangue. A tese aborda outras metodologias de ensino, pensando em uma escola diferente para as crianças caingangue. Bruno nasceu na terra indígena, na Barra do Guarita, no noroeste do estado. Em 1993, aos 27 anos, iniciou a graduação em História na Unijuí. Era pós-constituição de 88, então tem vários direitos garantidos, conquistados nessa constituição. Entre elas, a educação específica diferenciada, né? Que no artigo 210 vai dizer que a gente pode utilizar nossos processos próprios de aprendizagem. Nesse contexto, as lideranças vão me pedir que eu vá para a universidade e faça algum curso que possa ajudar na construção das políticas públicas para essas comunidades indígenas. Há oito anos, ingressou no programa de pós-graduação em Educação, fez mestrado e agora concluiu o doutorado. Para ele, a universidade é um espaço de desafio, que aos poucos está sendo conquistado. Tomando, né, digamos, o jeito de lidar com isso, né? É um território também indígena, né? Que os indígenas vão aprendendo a dominar ele também, né? E o avanço da gente, no meu caso, para a pós-graduação e para o doutorado, ela está muito relacionada ao meu passado, ao passado do meu povo. É esse passado do povo, meu passado, é a que me projeta para frente. A pós-graduação, o doutorado, é mais uma ferramenta de resistência, né? A gente está cumprindo, né, de certa forma, algumas missões, né? Que a sociedade também coloca para a gente e que desafia a gente. Então, acho que nunca é hora de parar e também nunca é hora para começar. Não tem hora para começar, não tem idade. Outro exemplo é a história de dona Edicléia. Uma postagem da neta Alice nas redes sociais fez muita gente comemorar com ela a aprovação no vestibular. Eu não sabia que eu tinha passado nada. Cheguei na casa da minha filha e aí ela me mostrou o celular dela. E aí eu vi o meu nome. Aí eu disse para ela, tipo, tá, mas o que é isso? Um dia ela, mãe, tu passou, passou em segundo lugar. Aí eu comecei a chorar e a minha neta me tirou aquela foto que ela botou para as amigas delas. Tu ficou muito para o vestibular? Teve ajuda? Como é que foi? Eu só vi o que ia cair e eu fiz umas três, quatro simulações. E casualmente uma delas foi o que eu achei que ia cair. Porque a pandemia delas, tipo, vai sempre que atualidade, sempre a gente, eu gosto muito de atualidade. Ela terminou o ensino médio em 2014, aos 66. Seis anos depois, o estudo, o gosto por ler e escrever, a leva para o curso de letras na UFSM. O incentivo da família é grande. Ganhei, uma neta me deu a cadeira, minha filha me deu o notebook e já estou pronta, esperando. Até material escolar, quase assim, esse caderno, ganhei tudo. Após enfrentar três anos de tratamento de um câncer e, em 2021, chegar à universidade, Dona Edicléia tem a certeza. O que todo mundo tem que fazer é o que tem vontade. Não tem idade, essa idade não existe. Claro que se for jovem tem que aproveitar a chance que tem, mas eu, como não tive chance de fazer quando era jovem, eu tenho que aproveitar a hora que tem oportunidade. Então, nada, nada é impossível hoje. Tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Neste Natal atípico, o Papai Noel também precisou se adaptar aos protocolos da pandemia. Em um shopping de Gravataí, ele não deixa de interagir com as crianças, mas tudo é feito virtualmente. Para manter a tradição natalina, foi preciso usar a criatividade e também a tecnologia. Este ano, a magia do Natal é mediada pelas telas. O bom velhinho fica protegido numa sala separada, mantendo o distanciamento social, mas conversa com as crianças ao vivo pela TV instalada no centro do shopping. Além de encomendar aquele presentinho especial, quem se comportou durante o ano, ganha até certificado de bom comportamento personalizado. Tá ótimo, então você guarda isso daí e me espera. Aqui no Natal eu vou levar o presente na tua casinha, combinado? Beijo. Mamãe tá ajudando também, né? Hum, bacana. E o que que tu quer, mamãe do Papai Noel? O que que tu quer? O que que tu quer? Ao invés de abraço e colo, máscaras e distanciamento. É a pandemia mudou a forma de interagir com o Papai Noel, mas o encanto do Natal continua. E com o objetivo de espalhar a magia natalina de uma forma segura nestes tempos de pandemia, diversas cidades do Estado prepararam apresentações itinerantes e online. As atividades acontecem nesta quarta-feira de uma forma diferente, mantendo o distanciamento social e sem aglomerações. O município de Lajeado realiza nesta quarta-feira uma nova edição do projeto Natal no coração dos bairros. A partir das sete horas da noite, os moradores do bairro Conventos poderão acompanhar a caravana iluminada. O grupo musical Sesteto é a atração confirmada desta noite. O trajeto da caravana pode ser conferido na página do Facebook da Prefeitura. A edição do evento Frederico em Luz foi adaptada e diversas atividades itinerantes foram programadas para que os moradores da cidade de Frederico Westphalen se divertissem em casa. Logo mais às 7h30 da noite, ocorre o espetáculo Serenata Show Especial de Natal. A apresentação acontece nos bairros Fátima, Panosso, São Cristóvão, Santo Antônio e Loteamento, Boa Esperança. O espetáculo também será transmitido pelo Facebook da Nova Produções. O Natal do Sino se encerra nesta quarta-feira com um trajeto especial na Vila Flores e no bairro rural Lomba Grande, em Novo Hamburgo. As atividades começam às 7h30 da noite e têm duração de duas horas. Um caminhão decorado com atrações musicais e Papai Noel levou a alegria para as ruas de 26 bairros da cidade. Crianças e adultos acompanham as atrações de suas casas ou das calçadas. Um Natal diferente e comemorado sem aglomerações. O município de Garibaldi apresenta hoje o especial de Natal da Companhia Teatral Acto. A peça foi produzida e realizada por artistas e equipe local e conta a história de cinco duendes do Papai Noel que, ao perceberem a tristeza de um amigo, buscam soluções simples para salvar esse Natal tão diferente. Um espetáculo recheado de cenas engraçadas e músicas natalinas. A estreia ocorre em formato online no YouTube, Facebook e Instagram da Companhia Teatral Acto. Agora vamos a um intervalo e na volta a gente conversa sobre a nova campanha para sócios do Teatro de Arena com Gessé Oliveira. É um instante só. O feriadão de Natal vai começar com sol e algumas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir a previsão no mapa. Em quase todas as áreas, céu parcialmente nublado de amanhã até domingo. Poderá haver instabilidade na região norte ao longo dos próximos dias. As temperaturas se mantêm elevadas na maior parte do território gaúcho. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 19 aos 33 graus. Variação entre 14 e 26 no município de Pinheiro Machado. Em Imbé, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E agora a cultura. Hoje, a partir das nove da noite, ocorre o evento Casa Virtual Especial Fim de Ano, com Mariana Frois e Ligia Lazevi. O projeto acontece desde maio em função das medidas de distanciamento social, em substituição aos tradicionais shows na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana. A live pode ser acompanhada no Instagram da instituição. E daqui a pouco, a partir das sete da noite, o primeiro encontro virtual de circo de Porto Alegre pode ser assistido no canal do YouTube da Associação de Circo RS Circo Sul. A arte circense se repensando em tempos de pandemia. A Associação de Circo do Rio Grande do Sul já realizou seu primeiro encontro virtual de circo de Porto Alegre. O resultado pode ser assistido de forma virtual. A ideia de Varietê foi gerar uma reunião de artistas circenses que tiveram seus números filmados debaixo da lona de um circo itinerante. A Alegria do Circo e suas técnicas precisas de malabarismo, acrobacia, contorção, palhaçaria. Vai ser um espetáculo de variedade com a apresentação de números de cerca de 20 diferentes artistas, contemplando ao máximo toda a diversidade do circo, em modalidades, técnicas e linguagens. E agora a gente fala de um importante espaço cultural que contribui com a projeção de artistas de teatro, música e dança e se tornou um local de resistência no centro de Porto Alegre. É o Teatro de Arena, que lançou hoje a campanha Sócio Espetacular. A gente conversa agora com o diretor do Teatro de Arena, Gessé Oliveira. Gessé, a ideia é aproximar espectadores do teatro, não é? De que forma? Boa noite. Boa noite. É verdade, né? Essa campanha, ela visa tornar o Teatro de Arena mais próximo dos seus frequentadores, bem como dos seus artistas, né? E essa campanha é uma forma também de vincular de uma maneira mais definitiva e afetiva esses entes ao nosso teatro, né? Essa campanha, ela vem inspirada num projeto que eu vi nascer há pouco mais de duas décadas em Montevidéu, que era a campanha Sócio Espetacular, promovida pelo Teatro Circular de Montevidéu, né? E essa foi o mote para que a gente começasse a resgatar, ainda que nesse período de pandemia, né? O nosso público, para ele se tornar realmente um frequentador ativo, né? Que ele não seja somente aquele frequentador eventual, que vai em atividade quando há algum chamamento especial. Mas que ele passe a viver o dia a dia do Teatro de Arena. E quais serão os benefícios para quem for sócio? Bom, em primeiro lugar, é afetivamente estar próximo do nosso teatro, né? Fora isso, a gente vai oferecer uma carteirinha de sócio, né? Que vai lhe dar acesso a benefícios. Benefícios como desconto e ingressos, ingressos gratuitos, desconto na locação de algum dos espaços, seja o teatro, seja o espaço Sonia Duro, espaço para reuniões, enfim, né? Essas são os primeiros oferecimentos de benefícios que a gente está fazendo, né? A gente ainda vai buscar mais benefícios e aperfeiçoando essa ideia. Bom, e para encerrar, como fazem, então, para se inscrever? É muito simples. Entra no site do teatro, não é? Clica, tem uma barra em cima, onde está escrito sócio espetacular. Ali tem todas as instruções, né? Basta a pessoa preencher, o formulário é virtual mesmo, preenche e ele já vai para a nossa associação e também ela já recebe ou o boleto ou as formas de pagamento, né? De acordo com a categoria escolhida. É muito fácil. Em três minutos, dois minutinhos, está escrito, não é? E aí vai passar a viver esse momento tão precioso e espetacular que é estar próximo do Teatro de Arena. Tá certo. Gessé Oliveira, diretor do Teatro de Arena, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite e um Feliz Natal para você. Boa noite, obrigado. Feliz Natal para ti e para todos os espectadores. Obrigada. Obrigada. E atenção para a programação especial de Natal aqui da TVE. Nós vamos transmitir juntamente com a TV Brasil o concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado amanhã às nove e meia da noite. Além da apresentação, o público vai poder conferir informações, curiosidades e histórias do Natal Luz desde a sua origem. E nós também vamos reapresentar amanhã e sexta-feira o Virada nas Antenas. O programa foi produzido em parceria com a Virada Sustentável de Porto Alegre. No dia 24, você vai poder acompanhar a visita que fizemos à Ilha do Pavão e à Chácara do Primeiro. E no dia 25, vai ao ar o episódio que gravamos na Vila Planetário e no Morro da Cruz. O programa mostra práticas para um mundo mais sustentável nas comunidades da capital. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o vídeo de final de ano do Ouvir a Vida, o projeto de educação musical popular desenvolvido no bairro Bom Jesus, na capital. As crianças e os professores cantam a música maior de Danny Black. A performance pode ser conferida no YouTube e também nas redes sociais do projeto. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente volta na segunda-feira, às seis e meia da tarde. Um Feliz Natal para você e uma boa noite! Feliz Natal para você e uma boa noite! Feliz Natal para você e uma boa noite!